Alzheimer Portugal é uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos. Estima-se em 110 mil o número de pessoas com doença de Alzheimer no nosso país. Ora, é absolutamente importante que a população em geral esteja desperta para este problema. E daí que a Alzheimer Portugal tenha lançado uma nova campanha que intitulou Instantes. Um título que eu considero francamente interessante, porque dá bem a ideia do que se passa na vida e na evolução de um doente Alzheimer. Visa, no fundo, sensibilizar as pessoas para o facto de que um acontecimento, mesmo muito marcante, pode apagar-se completamente no momento seguinte. E alguém que conhecia os seus filhos, tinha uma relação forte com eles, de repente pode celebrar neste momento o aniversário de um filho e no momento seguinte esquecer-se, não só do aniversário, como do próprio filho. Isso é um aspecto doloroso e é isso que esta campanha quer fazer comunicar a toda a sociedade portuguesa. Tal como acontece na memória de um doente de Alzheimer e, por outro lado, um site que tem, de facto, uma forma interessante de comunicar esta mesma ideia, que é o site esquecim.pt, em que cada um pode enviar uma mensagem, uma imagem de algo que é relevante para si, para os seus amigos, para os seus familiares. Eles vão vê-los durante segundos e depois desaparece. E os cidadãos que sejam sensíveis a esta causa podem juntar-se a ela através de um donativo, no valor que entenderem, para que a Alzheimer de Portugal possa continuar a sua missão, divulgação e sensibilização para a problemática inerente a esta doença.